Hum, biscoito bom mãe, nossa! Tá bom filha? Nossa, tá bom demais! Hum, que bom que você gostou! Nossa mãe, você não sabe da melhor! Ficou muito carinho pra você! Obrigado mãe, você não sabe da melhor! Eu vou ter a minha primeira festa de 15 anos! Ah é? Sim, a minha amiga da escola, a Stephanie, ela vai fazer uma festa de 15 anos e tipo, ela me chamou! E eu vou ser um dos 15, sabia? Tipo, sabe aquele casal, quando faz aquele casal tal de dançar e tal? Uhum, eu sei filho! Parabéns! Obrigado! Só que tem um problema mãe, eu não sei dançar valsa! Ah filho, isso daí é se aprende né? Por que você não pede pra ela te ensinar hein? Ela? É! Não! Ela é aniversariante, eu não vou pedir pra ela me ensinar! Mas ela foi bom e eu te convidava, vai brincar com ela na casa dela e não sei! Pede pra ela te ensinar dançar! Ela vai ter que dançar valsa! É, não é uma má ideia né? Não é uma má ideia! É aquela amiguinha que você gosta? Não, aquela lá eu sei, eu perdi um pouco de contato! Os anos passaram e tal e eu perdi um pouco de contato com ela! É filho, eu preciso conversar com você! Hã? Conversar? O que? É sobre a valsa? Sobre a festa de 15 anos? Ah filho, eu preciso te contar que... Sabe aquele bolinho que eu te prometi do seu aniversário de 15? Ah, sim, claro! Aquele bolo maravilhoso que você tanto gosta! É, eu sei! É, eu não vou poder fazer! Hã? Deixa eu atender a porta! Ainda pra só a gente parece que não vê que tem campainha! Ai, você! Pai! Oi filhão, vem cá dar um abraço! Tudo bem? Que saudade do meu garotão, eu tô bem! E aí, me conta as novidades, e aí, o que tá rolando? Ah, eu vou ter festa de 15 anos, fui chamado pra dançar e tal! Você vai dançar? Sim, eu vou ser um dos 15! Agarradinho, não vai? É, eu acho que sim! Ah, moleque, que orgulho! Só aquele arrocha, agarradinho! Pai, ei filhão, esperto esse garoto! Mas eu não entendi, por que você vê esse horário aqui? Vai filho, primeiro porque eu tava com saudade! Morreram de saudade de você! Depois, porque a gente tem que conversar, né? Eu fiquei sabendo... Sua mãe me mandou uma mensagem, pedindo pra eu vir mais cedo aqui... O que mais que... Eu ainda não contei pra ele! Hã? Contou o que? Eu tava tentando contar pra ele, só que você chegou, né? Contou o que? Ó, eu não... Filho, filho, eu não vou ficar muito perto da sua mãe, porque você sabe que a gente não consegue dialogar direito... Não se promete! Não, na minha conversa com ele... Não, na minha conversa com ele... Eu vou ficar... Ó, pelo menos os móveis tão bem decorados aqui... Até hoje não entregaram o sofá... Não graças a você, né? Filho, eu vou tá lá em cima do seu quarto, tá bom? Tá bom, pai... Te amo, se cuidei... Tá bem... O que que você não me contou? Filho... Você sabe que a nossa casa é meio difícil pra eu poder decorar ela... A nossa cozinha demorou pra sair e... Muita coisa aqui foi por esforço meu, porque eu não aceito que teu pai banque a casa... O dinheiro dele é todo pra você... Ele já não é mais nada pra mim... E eu preciso de um emprego melhor... E eu recebi uma proposta, só que... Eu vou ter que viajar... E eu não sei... Se eu vou voltar logo pra casa... Mas é muito bom, filho... Eu vou voltar com uma vida muito melhor pra você... E eu não vou me tornar um seu pai da vida... Isso eu prometo... Eu nunca fui assim... Nem quando ele se tornou desse jeito... Mas eu quero melhorar a casa... Porque eu não tô me sentindo bem num lugar assim também... Pera... Você tá me falando... Que você vai embora... Mas não é permanente, meu filho... Também não vou exatamente embora... Eu vou trabalhar... E você esperou pra me contar isso... Hoje... Você vai viajar quando? Mas... Amanhã! Só falta! Não... Semana que vem... Eu não acredito nisso... Filho... Deixa eu falar com você... É... Não tá exatamente confirmado... Eu vim falar com você... Pra ver se você... Não iria ficar chateado... Eu não tomei minha decisão ainda... Não... É... E aí assim... A mãe que eu vivo... Com quem eu moro... Ela simplesmente... Do dia pra noite... Decide ir embora... E... E assim... Ela me avisa... Faltando uma semana pra ela ir embora... Não... Eu não vou ficar brava... Mas não tá confirmado... Não fica chateado comigo... Por favor... Tá bom... E eu vou ficar com meu pai? Vai ser o jeito... Filho... Não quero que você fique sozinho... Mas uma vez... Eu fico... Eu fico com você... Você quer que eu fique? Eu não vou te impedir de nada... Filho... Desculpa... Eu preciso desse trabalho... Eu preciso muito desse trabalho... Tá bom... Entende... E meu pai veio aqui pra... Eu não sei bem... Direito porque que teu pai vem aqui... Ele inventa motivo pra vir aqui me estressar... Para de mentir mãe... Eu sei que ele veio aqui pra me buscar... Mas... Seria só semana que vem... Ele não veio te buscar hoje... Pai... Pai... Filho... Filho... Tô aqui... No seu quarto... No seu quarto... No seu quarto... Vem aqui por favor... Tá bom... Filho... Não seria melhor a gente conversar só nós dois? Não... Não... Pode vir... Pode vir... Hoje pra quê? Então... Eu preciso conversar com você... E eu preciso que você seja adulto agora... Eu sei que você ainda é novo... Mas você já passou por muita coisa... E agora tá na hora de ser adulto... Sua mãe não aceita meu dinheiro... E eu não quero nem entrar nesse assunto... Porque sua mãe não gosta de mim... Nosso casamento acabou de uma forma muito ruim... E no final das contas a gente acabou não se dando bem... Querendo ou não... Sua mãe é orgulhosa e não aceita meu dinheiro... Ela não precisaria ir... Se ela aceitasse o meu dinheiro... Mas ela não quer... E eu entendo e respeito isso... É o direito dela... Eu não posso mandar nela... Porque ela é livre... Tá bom... Chega ao ponto... Deixa eu falar com o meu filho... Por favor... Para de repetir as mesmas coisas... Agora é minha hora de conversar com ele... Por favor... Não entramente na conversa... Na minha casa... Eu estou aqui também... Filho... A gente pode ir pro seu quarto... Tá difícil... Não... Você vai falar na minha casa... Você tá vendo que eu quero conversar... Olha... Continua... Eu quero que você venha morar comigo... Eu sei que... Sabia... Calma... Deixa eu falar... Eu sei que não é o que você quer... Mas lá eu vou te dar toda a vida que você merece... Eu vou tentar ao máximo estar presente... Você sabe que eu tô me esforçando muito pra estar presente... Eu tô tentando quase toda semana vir falar com você... A gente sair junto... Assistir um filme... A gente foi até... Lá na nova temporada... Daquele teatro que você gosta... Desde que você é novinho... E... Filho... Vai dar certo... Vai ser pai e filho contra o mundo... E você sabe o tanto que a gente tá se dando bem... Eu sei que não vai ser... Tudo que você queria na sua vida... Mas eu prometo me esforçar... Igual eu ando me esforçando... E você sabe disso... Tá bom... Eu não sei nem mais o que falar... Vai... Eu só quero ir embora... Se você quiser... Se você quiser vir hoje comigo... Você pode vir... Se você quiser passar mais uma semana na casa da sua mãe... Pra se despedir dela... Você pode ficar... Filho... Eu não tava mentindo... Ele não veio exatamente te buscar... Eu não vou forçar ninguém a nada... Filho... Você é um homem... Adulto... Você já vai ganhar a sua emancipação daqui uns tempos... Porque pra sua mãe viajar... Você precisa ter sua emancipação... Até porque você vai me acompanhar nas viagens... Então, filho... É a sua decisão... Eu tô aqui pra te apoiar... Seja qual for... Eu vou com você... Eu vou com você e... Sério... Você já vai com ele... Você não vai ficar comigo... Mãe, você... Escondeu isso de mim... Por... Eu não escondi... Eu recebi ligação essa semana... Impossível... Impossível... Filho... Tenta entender a sua mãe... Eu imagino... O quanto ela deve estar sofrendo... É melhor pra ela, filho... Sua mãe sofreu muito nos últimos anos... Com a minha ausência... Com o seu sequestro... Com a falta de dinheiro... Porque ela não aceita nada que vem de mim... Mas parece que ele não entende isso... Eu... Parece que ele não entende o quanto eu sofri... Você também parecia que eu não entendia... Eu e a sua mãe... A gente pode estar separado... Mas eu respeito ela... Vai lá, filho... Conversa com ela... A última coisa que você deve fazer na sua vida... É se despedir de alguém... Deixando mágoa... Porque e se sua mãe morrer? É isso que você quer lembrar dela? Que você fez ela chorar? Eu vou ficar mais uma semana com ela... Tudo bem, filho... Vem cá, dá um abraço... Deixa eu despedir de você... Pode ficar tranquilo... Que o papai vai estar sempre do teu lado... Tchau, filho... Tchau... Mãe... Você veio aqui brigar comigo de novo? Não... Eu decidi ficar essa última semana com você... Pra quê? Pra continuar brigando? Eu não quero você triste comigo, filho... Não, eu vou... Eu vou aproveitar essa última semana que a gente vai passar junto... Obrigado, filho... Obrigado por entender... Eu vou para o meu quarto... Eu vou para o meu quarto...